Oi pessoal, hoje eu vou te ensinar como customizar os seus potinhos com biscuit. Se você gosta de vídeos assim, deixe seu like e se inscreve aqui no canal. Pra esse DIY, você vai poder aproveitar potinhos que iriam para o lixo e customizá-los para dar de presente pra alguém. Esses eram alguns potinhos que eu arrumei aqui em casa, que eram de pé de moleque, e outros que eu ganhei numa festinha, mas que eu sei que vendem em armarinhos de por menos um real. As opções de personalização são infinitas. Você pode fazer pote de biscoito, sabão em pó, porta-tempeiros, mas tudo que você puder imaginar, e tudo isso com biscuit. Depois que você escolher os seus potinhos, você vai precisar de massa de biscuit branca, corantes alimentícios pra você colorir a massa, laca acrílica pra gente invernizar quando tiver tudo pronto e poder proteger melhor o biscuit, esmalte, se você quiser escrever o ingrediente no potinho, e um pincel bem fininho pra te ajudar nisso. Vamos separar um pedaço de biscuit e ver se cabe na tampa. Depois, vamos colorir a massa, nesse caso eu escolhi roxo, e quando eu estava misturando eu gostei muito desse detalhe, que ficou meio granito. Acabei deixando assim mesmo. Estiquei a massa bem. E coloquei a melhor parte em cima. Comecei a ajustar o tamanho. E depois a gente tira esse excesso assim, dessa forma. Com a tampa pronta, vamos colorir a massa meio bege. Misturando um pouco de amarelo, um tiquinho de verde, vermelho e um pouquinho de preto pra fazer a massa do cookie. Agora eu vou fazer algumas bolinhas e amassar. Depois que tudo estiver do jeito que você preferir, vamos colorir uma massa marrom com uma maior quantidade de tinta vermelha, amarela e preta. Faça bolinhas bem pequenas pra fazermos as gotas de chocolate do nosso cookie. E pronto. Agora é só esperar dois dias e cobrir com laca acrílica. Agora vamos para o nosso potinho de tempero. Vamos fazer o mesmo passo com a tampinha. Nesse caso aqui, eu vou fazer para o cravo e canela. Vamos dividir a massa e fazer com base nos nossos temperos. Para a canela, eu peguei o cabo do pincel para me ajudar a fazer essa parte aqui interna. Ficou um pouquinho parecido, vai. Agora é a vez do cravo. Você vai usar um palito de fósforo ou algo parecido para te ajudar nos detalhes. Depois, é só colocar tudo em cima e pronto. Cubra com verniz. Essa parte agora é opcional, mas você pode escrever o nome ou inicial do tempero com esmalte ou colocar uma etiqueta, que fica bem legal. Fica lindo, né? Bateu até uma faminha agora. Não deixa de se inscrever aqui no canal e dar um like nesse vídeo se você gostou. Beijinho! Tchau, 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 tchau.